Assim que eu terminar de contar a história para vocês, vamos lá fora descobrir o que está causando tanta confusão. Então continue, doutor Butica, continue. Bem, então vamos lá. Depois de me despedir do esquilo e do macaco, cheguei perto de um rio. Espere um pouco, doutor Butica. Como assim você? Digo, o menino, o menino, isso, o menino. O menino chegou nas margens de um rio. O menino, o menino, o menino, o menino, o menino. Ei, 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 ei você, menino, menino. Ei, mas o que é isso? Ah, olá senhor peixinho, está tudo bem? Por que você está com a cabeça para fora da água? A água está muito gelada? Não, não, gelada não. Mas ultimamente a água está um pouco suja. Água é suja? Mas daqui parece tão limpinha. Parece, mas não é tão limpinha assim não. Aqui talvez esteja um pouco melhor, mas os rios que passam pelas vilas e aldeias estão ficando muito sujos. Como assim, amigo peixe? É que quando os rios passam pelas aldeias, os moradores jogam muita sujeira, poluindo as águas. E fazem isso como se a sujeira que eles jogam fossem desaparecer, como mágica. E sabe o que é pior? Começaram a surgir criaturas muito esquisitas por aqui. Monstro dos rios. Monstros? Como assim? De onde estão vindo esses monstros e essa sujeira? Isso é um grande mistério. Desde que os rios se sujaram, eles estão por toda a parte. Já ouvi falar que até jacaré com duas cabeças e quatro fileiras de dentes. Ui, ui, ui. Minha nossa! E sabe o que é pior? Marquei de encontrar minha prima Nina lá do outro lado, subindo o rio. Estava a caminho quando te vi passando por aqui. Se você quiser, eu posso te ajudar. Você jura? Tem que ser muito corajoso para isso. Bom, eu não sei se é uma boa ideia. O que poderíamos fazer contra um jacaré com a boca cheia de dentes? Fique tranquilo. Eu sei nadar muito bem e sou muito corajoso. Não será um jacarezinho de duas cabeças que vai me botar medo, não. Imagina duas cabeças de jacaré abrindo a boca ao mesmo tempo. Nhaque, nhaque, nhaque. Meu santo peixão. Bom, eu admito que também tenham medo. Mas eu acho que se formos devagar e com muito cuidado e prestando bastante atenção, acho que não tem perigo. Então vamos, ué. Pula aqui dentro do rio e vamos. É, é, é. Só um minutinho. Só um minutinho que eu vou tirar a minha roupa para não molhar. Pronto. Agora posso entrar. Sai da frente que eu vou pular. Vão! Nossa! Como é bonito e calmo aqui embaixo. Então, gostou da minha casa? Gostei muito. Que lugar lindo. Seja muito bem-vindo. Vamos indo então. Precisamos ganhar tempo. Vamos por aqui. A nossa aventura será emocionante. Peixe, 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 peixe. Olha ali, olha ali, olha ali. Você está vendo? O que é aquilo? Meu santo peixão. É um jacaré do papo amarelo. Um jacaré do papo amarelo de três cabeças. Se esconde, se esconde. Uma, duas, três. Você consegue contar quantas cabeças ele tem? Não consigo abrir os olhos. Me desculpa. Oh santo peixão que estás no fundo do oceano. Dê-me fôlego para continuar a nadar. Mas... É só um tronco de árvore. Sério? Quase morri de susto. Achei que fosse um jacarezão. No fim, as bocas do jacaré eram só galhos presos um no outro. Você tinha razão, peixe. Tem muita sujeira nos rios. Ufa! Mas é bom para nós mantermos alerta. Vamos em frente, vamos em frente. Você sabia que a maior parte do nosso planeta é formada por água? Não sabia não. É verdade? Sim, verdade. Quase 70% do nosso planeta é formado por água. Aqui no fundo do rio, brincamos que não vivemos no planeta Terra. Moramos no planeta água. Pois deveria se chamar assim mesmo, viu? Quase toda a água do planeta está nos oceanos e mares. Mas lá a água é muito salgada. Água que os humanos bebem e nós dos rios nadamos chamamos de água doce. E a água doce não é muita não. Por isso temos que cuidar dos rios para que não falte água para ninguém. Estamos chegando perto da vila. Sente como a água aqui está suja? Ui, sim! Muito suja! Eca! Ei, Titi! Mina! Como você se atrasou, eu estava preocupada, primo. Você sabe, né? Esses boatos sobre jacarés de duas cabeças e piranhas gigantes me assustam. Pois sabe, prima. Que enfrentamos no caminho um jacaré de muitas cabeças. Não acredito, Titi! Então é tudo verdade? Sim, Nina! É tudo verdade! Precisamos de muita coragem! Meu amigo aqui estava morrendo de medo, mas eu ajudei a superar. Ah! Você não tem vergonha de mentir para sua prima, não? Que história é essa de mentira, Titi? Ainda com essa mania? Só você mesmo, hein, Titi! Nina! O jacaré de duas cabeças que vimos era, na verdade, um monte de troncos. Nada além disso! Que feio, Titi! Para que mentir desse jeito? Bom, tudo bem. Isso é o que menos importa agora. O que mais me preocupa mesmo é toda essa sujeira nos rios. Mas que bom que você chegou para me ajudar. Claro, prima! Estou aqui para isso. Que bom! Não vai resolver o problema, mas pelo menos vai ajudar os outros peixes a não confundir a sujeira com monstros. Então vamos, Ué! A água é a fonte da vida A água é a bebida preferida A água corre entre as matas ciliares A água é a fonte da vida A água é a fonte da vida Uau! As águas estão ficando limpas! Gostaram? Muito, Nina! Muito! Que ótima ideia nos juntarmos para limpar as águas. Mas não vai adiantar nada se os humanos continuarem sujando. Só resolveremos o problema quando mudarmos o jeito que cuidamos dos rios. Eu nunca tinha pensado na importância da água limpa. Agora que eu sei, vou falar para todo mundo sobre a preservação dos rios. Nós também faremos nossa parte. Vamos cuidar do que é nosso e manter as águas limpas com a ajuda de todos. Bem, meus amigos, então está bem. Me sinto muito feliz por ter ajudado vocês. Mas agora, preciso seguir em frente, pois preciso descobrir quem está cortando as árvores lá em cima na floresta. Tchau! Nós vemos qualquer dia desses. Tchau! Tchau, meu amigo! Até o outro dia! Tchau! 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 Doutor Butica Doutor Butica Doutor Butica Meu mal amigo Doutor Butica Doutor Butica Doutor Butica Meu mal amigo Quando a...